Polícia Federal deflagra a operação para apurar fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de previdência dos municípios. Cinco cidades aqui da nossa região estão no alvo de buscas e apreensões. E você vai acompanhar agora a reportagem que acabou de chegar. Veja. Portolândia, Paulínia, Jundiaí, Piracicaba e Rio Claro fizeram parte da operação da Polícia Federal que apura fraudes em previdências municipais. A PF cumpriu 20 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão em 27 cidades. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Goiás. Os golpes funcionavam da seguinte maneira. Os suspeitos investiam em fundos de empresas de fachada, aplicavam recursos de institutos de previdências municipais em fundos de investimento e geravam títulos de cobrança em troca de crédito para o consumidor. Quando esses valores eram pagos para as empresas, eles iam direto para o exterior. Chegando lá, um operador financeiro brasileiro controlava tudo. Só que apesar de parecerem corretas, as operações comerciais e de prestação de serviços eram inexistentes. Depois disso, os recursos eram distribuídos para contas de doleiros também no exterior, que disponibilizavam os valores em espécie no Brasil para suposto pagamento de propina. Os golpes das empresas investigadas ultrapassam um bilhão de reais. A Operação Encilhamento é a segunda fase de uma investigação que começou em julho do ano passado. Hoje, 140 policiais federais participam das buscas. Os investigados pelos crimes contra o sistema financeiro nacional podem responder por fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. As penas nesses casos variam de 2 a 12 anos de prisão.